Olá pessoal, e aí grandes empreendedores, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou fazendo mais um vídeo para dar mais uma informação legal para vocês. Quando eu fiz o vídeo que eu falei das vitaminas que eu uso, eu falei também disso aqui. É a fibra, ok? É a fibra que a gente tem no nosso negócio e simplesmente isso aqui tem que ter algumas recomendações para poder utilizar. Nós utilizamos no tratamento para emagrecimento e também utilizamos no tratamento quem tem problema intestinal, quem tem problema de andar em banho, quem tem fezes seca, quem tem esse tipo de problema que toma a fibra, ok gente? Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês, muito legal, que muitas vezes a gente não, por falta de informação, eu abaixei um pouco a câmera porque eu quero que vocês vejam bem, 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 bem. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo um pouquinho mais. Acho que assim está legal. Vai cortar um pouquinho minha cabeça, mas não tem problema não, tá? Cortou só a cabeça. É, olha, vou colocar um pouquinho de água aqui no copo, ok? Colocar mais, né? É, ótimo, vou colocar assim porque aí dá para ver legal. E eu vou colocar óleo, ok? Vou colocar um pouco de óleo aqui no copo. Já já vocês vão entender o porquê, ok? Coloquei um pouco de óleo, não tanto, não precisa ser tanto, porém, olha que legal, o óleo se uniu inteiro. Olha que fato, que maravilha. E aí eu pego isso aqui, ok? E faço exatamente... E eu quero que vocês observem o que vai acontecer daqui a pouco com essa fibra, ok? Presta atenção, coloquei a fibra em cima do óleo. Então, o que que nós temos no nosso intestino? Óleo, justou? A gente come muita fritura, a gente come muita porcaria que tem sempre muito óleo, batata frita, hambúrguer, sei lá o que, carne frita com óleo que a gente deixou ontem. Aquela frigideira que estava ali dentro da... como é que fala? Guardem vocês, guardem. Vou até tirar a câmera aqui para eu mostrar para vocês que da hora. Olha isso aqui, ó. Vocês estão vendo que está descendo a fibra, justou? Ó, automaticamente a fibra está descendo aqui para o fundo do copo. Mas a coisa mais legal é que ela está descendo com óleo, ela está levando óleo para o fundo do copo. Vamos esperar um pouquinho que vocês não vão acreditar exatamente. Olha aqui, ó, em cima. Ó. Tá dando para ver? Que está descendo a água cheia de óleo. Então, espera um pouquinho que vocês vão ver exatamente o que vai acontecer. Vamos esperar com paciência, que é muito legal. Ó, está descendo. Então, imagina que a gente comeu alguma coisa que é cheia de óleo ou que, por acaso, nós estamos fazendo um tratamento para emagrecer. E aí, o que a gente precisa? Jogar esse óleo que a gente tem no corpo fora. Não no corpo, aquele óleo do intestino que não serve a nada. A gente pensa que a fibra serve só para fazer e ir no banheiro. Não, serve para muita coisa. Para capturar, uma das coisas é capturar esses resíduos alimentares com esse tipo de óleo que não presta para o organismo da gente. Não serve. E esse óleo serve para quê? Para entupir as nossas veias, para poder danificar a nossa circulação. E aí, simplesmente, a fibra, ela ajuda nisso aí. Como você pode ver, ela está descendo pouquinho, pouquinho, mas o legal, que dá para ver nitidamente na câmera, que ela está descendo com pedaços de óleo. Está vendo que o óleo consegue vir para baixo do copo? Daqui a pouco, ela começa, ela já em cima, ó, que vocês vejam em cima, ó. Vendo que o óleo, ela está tirando o óleo todinho para baixo. Olha que legal. Aí, a gente vem aqui. Aqui embaixo do copo. Olha como ela está fazendo. Ela está inchando. Bom, você vê que ela está absorvendo o óleo. Colocando o óleo dentro dela. Aqui dá para ver nitidamente, ó. Metade óleo e metade fibra. Isso porque eu coloquei uma fibra. Você tomou uma fibra. Imagina que a gente tomou só hoje. Mas imagina se você toma todo dia, todo dia. Isso aqui, realmente, é maravilhoso. Vamos esperar um pouquinho. Deixa eu ver quanto tempo já está limpo. Cinco minutos. Vou colocar... Ver se ela desce um pouquinho. Meninas, olha isso aqui. Eu coloquei o dedo aqui, ó. Para fazer vocês... Para ela poder... Que boa. Ó. Porque eu queria que ela fizesse isso. Que ela absorvesse aquela parte que vocês viram que estava branca. Que ela absorvesse. Vocês estão vendo uma parte da água que não... Que não tem mais óleo. Vocês estão vendo aqui, ó. Espera, espera. Oh, mano. Estou passando demais. Ó. Estão vendo? O que que a fibra... Ela fez? Ela absorveu tudo. Olha o que ela criou aqui embaixo. Ó. Viram? O que que ela criou? Exatamente um bolo. E dentro desse bolo tem o que? Óleo. Ela tirou do organismo da gente o óleo. Olha, olha... Olhem isso, meninas. Olhem isso. Olha ali. Toda parte do óleo que tinha... Que estava em cima, amarelo. Ela absorveu. E aqui do lado, ó. Estão vendo? Ali do lado não tem mais óleo. Mas eu queria que vocês continuassem aí. Porque daqui a pouco... Daqui a pouco. Isso aqui, ó. Espera. Isso aqui formou um bolo. Ó. Dá pra ver? Desse lado dá pra ver. Ela daqui a pouco ela cai. Porque ela tá descolando. Absolveu tudo. Daqui a pouco ela cai. Então, o que eu quero mostrar? O que... Olha. Que legal. Fabuloso. Ela está descendo inteiro. Inteiro, inteiro, inteiro. Daqui a pouco, ela vai cair lá no fundo do copo. Levando o óleo. Gente, que fábula. Eu adoro esses produtos, gente. Adoro. Esses produtos são maravilhosos. Vocês não têm ideia. Ó. O que eu disse pra vocês. Vocês viram? Agora eu quero que vocês vejam isso aqui. Cadê o óleo? Cadê o óleo do copo? Viram? Ela pegou o óleo e desceu. Fez um bolo dentro dela. Dentro dela. Dentro da fibra que tem óleo. Óleo. Então, vamos lá. Por que eu fiz isso aqui? Pra fazer vocês entenderem que, simplesmente, o ômega 3 que a gente toma, que nós tomamos, que nós utilizamos, é óleo. Ok? É óleo. O nosso ômega 3 ou qualquer ômega 3 que você toma. Então, a gente toma o ômega 3 e vai e come ou toma a fibra. O que que acontece? Você jogou, acabou de jogar fora o teu ômega 3. Você acabou, literalmente, de jogar fora o teu ômega 3. Porque ela vai pegar o óleo do ômega 3 e ela vai jogar fora. Então, uma das coisas importante é, quando você vai tomar a fibra, você não toma o ômega 3. Senão, você vai jogar dinheiro fora. Ok? Se você vai tomar, de manhã cedo, você comeu, você tomou o seu... Ai, desculpa. Você tomou o café da manhã. Só que você tomou o café com fibras. Você tomou o café rico, teu café foi rico de fibras. E, em seguida, você tomou o ômega 3. O que que vai acontecer se você jogou o teu ômega 3 fora? Não absorveu nada. Então, espera, pelo menos, duas horas depois, aí você toma o ômega 3. Ok? Então, tudo isso era pra mostrar pra você, exatamente, ó... E ela continua aqui, aqui agora tá ficando amarelinho, ó... Isso aqui é exatamente o efeito. Se você está num processo de emagrecimento, se você tem problema de digestão, você come óleo, você come alguma coisa frita e fica subindo e descendo, subindo e descendo... Nada melhor do que isso pra limpar o teu organismo. Ok? Então, o vídeo de hoje era só isso. Eu queria dar só essa dica. Se você toma o ômega 3, não toma depois a fibra. Espera pelo menos duas horas, pra que depois você tome. Toma primeiro o ômega 3, deixa passar duas horas e depois você toma isso. Tá bom? Ou vice-versa. Mas eu digo primeiro pra tomar o ômega 3. Depois toma esse. Ok? Tchau, gente. Fui.